Uma explosão foi registrada nesta segunda-feira em uma fábrica do Grupo Químico Basf, em Ludwig Schaffen, no oeste da Alemanha. O incidente provocou um incêndio no local e ocorreu durante obras em um sistema de tubulação. Uma espessa coluna de fumaça preta subiu acima do porto fluvial da cidade, sobre o rio Reno, 80 quilômetros ao sul de Frankfurt. As autoridades locais fizeram apelo à população que vive nas proximidades para permanecer dentro de casa e manter portas e janelas fechadas. Também pediram que creches e escolas não liberem a saída de crianças. Nas redes sociais, moradores se queixavam de irritação nas vias respiratórias. Segundo a agência de notícias alemã DPA, a fábrica trata atualmente 2,6 milhões de toneladas de gases líquidos inflamáveis e gases liquefeitos. Nas redes sociais, moradores se queixavam de irritação nas vias respiratórias.